Música Vivem me dizendo que saber demais Só poderia me trazer problemas Ignorância é uma benção, disso eu já sei Mas eu nunca aprendo o que eu tinha que aprender Que fica quieta pode ser melhor pra você Mas eu não consigo Não sou capaz de acreditar A primeira coisa que eu ouvi falar Eu sempre quero pesquisar Talvez seja minha sina Ignorância é uma benção, aprenda a receber Ignorância é uma benção, aprenda a receber Eu não tô nada bem, eu ando estressada Saber da verdade parece uma cilada Talvez por isso eu veja todos tão felizes Queimando livros, invento dos fatos Quebrando vidas porque não querem aceitar E não vão parar, nem se calar A ignorância é o que há Não sou capaz de acreditar Na primeira coisa que eu ouvi falar Eu sempre quero pesquisar Talvez seja minha sina Ignorância é uma benção, aprenda a receber Ignorância é uma benção, aprenda a receber É Olha bem, olha lá Aquele brilho do céu seria um avião O Messias vai voltar com suas armas E seus expulsos, matem os pobres Todos canalhas, são todos tralhas Olha bem, olha lá Aquele sangue no chão é de alguém relevante O Messias vai falar Não sou capaz de acreditar Nessa baboseira que eu ouço falar Será que um dia vai passar? Talvez seja minha sina Ignorância é uma benção, aprenda a receber 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 Ignorância é uma benção